Pessoal, essa dica é na conectividade social quando dá erro faltando um plugin Sharipi ou Shapiribe, né? O que você deve fazer? É uma atualização do Windows que falta, tá? Então, eu não vou colocar o link direto porque diversas vezes ele acaba saindo, né? Então eu vou colocar aqui download no Google, né? Essa KB2541763, tá? Aí você pesquisa a versão correta do seu Windows sobre essa KB, faz o download dela, que é pra funcionar, ok?